Ah, não tiro o coisa, né? Já posso? Ah, já. Ai, como? Só fica assim, né? É fácil comer com isso. Mas vai comer bem. Eu acho que eu devia experimentar só para fazer figura. Qual é o tempo de gravação? Fica aqui, para o contrário. É, depende. A gente passa no cartão. É, não tinha para destruir. Eu vou abrir outra vez. Ah, carrego.